E aí pessoal, belezinha? Hoje eu vim trazer uma dica simples de uma coisa que me aconteceu quando eu comprei o carro, que eu fiquei na dúvida lá, falei, vixi, quebrei, e agora o que eu vou ter que fazer? Quando não, era uma coisa boba assim, então eu vim mostrar pra vocês aqui, é uma coisa bem besta mesmo. O que me aconteceu foi isso aqui, eu puxei com muita força o freio de mão, e o botão aqui entrou pra dentro, né? Óbvio, entrou pra dentro. E eu achei, putz, quebrei, agora vou ter que levar no mecânico pra consertar. Não me importava o que eu fizesse aqui pra apertar com toda a força, não voltava. Então eu fiquei preocupado, falei, nossa, como é que eu vou tirar o carro daqui, né? E na verdade, não, não foi o botão que entrou, foi só a manopla que saiu pra fora. Então, se eu puxasse, é só puxar a manopla aqui pra trás, é só cortar o carro, normalmente. Uma coisa idiota, mas que me aconteceu e na hora eu fiquei em choque, então eu decidi gravar um vídeo pra falar sobre isso. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal pra ajudar, beleza? Valeu e é nóis!